Te amo Deus, Tua graça nunca fará Todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto até eu me deitar Eu cantarei a bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o fôlego que eu tenho Eu cantarei a bondade de Deus Tua doce voz que me guia ao meio No escuridão Tua presença me conforta Eu sei que és meu Pai E amigo é Eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Todo o fôlego que eu tenho Eu cantarei a bondade de Deus No escuridão Tua presença e é tão bom E te amo E te amo E te amo Eu veni nos dias E te amo Obrigado.